Sim, e agora que eu tô sem aliança, eu vou fazer o quê? Sem aliança, procure, procure, até já. Eu não vou sair sem aliança nenhuma, minha mãe já falou com o senhor que tem que... Pra onde eu saio aí, até que os amigos têm que usar aliança. Por quê? E por que eu tenho que usar aliança? Tu é cavado. Sim, e se eu esquecer, por acaso? Esquecer? Então volta pra casa e procure. Eu procurei e não achei, e agora? Mas tem que procurar, porque não vai sair sem aliança nenhuma. Tu sabe onde tá? Sei. Aonde? Mas eu não vou te falar, se o senhor não dá pra casa baixar. Ah? Se você não dá, você vai ver o aliança aqui dentro. Vai ver uma papagaia na casa, viu? Uma papagaia ou alça. Tá bom, me desculpe. Ok, mas como você sai amanhã? Amigo, me volto a esquecer desse negócio, mas tem uma alça aqui em casa que sou eu. Tá bom, desculpe. Desculpada.